E agora voltando às notícias, olha isso gente, o SBT no interior está lançando uma campanha solidária para arrecadar leite para instituições e famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Arasatuba. O motivo é fácil de entender. Com a pandemia e a crise, muita gente está precisando de ajuda. O leite é o primeiro alimento da vida de uma pessoa. Para os bebezinhos, o ideal é que seja um materno. Mas quando ficamos mais velhos, o leite ainda faz diferença na alimentação. Sem falar que vai bem com um cafezinho, aquele famoso pingado. E também é ingrediente de inúmeras receitas deliciosas. Ou seja, o leite faz parte do nosso dia a dia, mas nem todo mundo pode comprar. Por isso, o SBT no interior lançou a campanha solidária Vaquinha do Bem. Para arrecadar a maior quantidade de leite possível. E você pode ajudar. É fundamental que todos façam, não só nós como empresa, mas nós como pessoa física também, a gente participe. Porque é um número muito grande. No nosso mundo a gente não percebe, mas é um número muito grande de pessoas necessitadas que foram jogadas num limbo com toda essa crise política, crise econômica, crise social, crise de saúde pública. Então aumentou o número de pessoas com necessidades básicas que elas por si só não conseguem atender. A campanha quer incentivar a população e os empresários a participar com doações de leite. Para isso, foram definidos vários pontos de arrecadação. Em Aracatuba, as doações podem ser feitas na sede da Prefeitura, no Fundo Social de Solidariedade, nas quatro unidades dos supermercados Rondon e na sede da Emissora, na Avenida Prestes Maia 781. Em Rio Preto, o ponto de coleta também está na sede do SBT, Rua Prisciliano Pinto, 2331. Em Prudente, o leite pode ser entregue na Avenida Coronel Marcondes 871, no primeiro andar, onde funciona o SBT. Todo o leite arrecadado será entregue para o Fundo Social de Solidariedade de Aracatuba, que fará a distribuição para as mais de 18.500 famílias e 43 entidades cadastradas. Só em campanha que a gente consegue receber o leite. Então, alguém pergunta, o que vocês precisam? Sempre nós pedimos o leite. Porque o leite é uma coisa que hoje realmente não temos nenhum. Então, dentro da nossa cesta não tem. E muitas pessoas vêm, muitas entidades nos ligam. Olha, nós estamos precisando de leite. Entre as entidades que vão receber o leite arrecadado com a vaquinha do bem do SBT, está o Asilo São Vicente de Paulo. Atualmente, o asilo acolhe 42 idosos, entre homens e mulheres. E como eles dizem por aqui, toda ajuda é muito bem-vinda. Até porque o asilo sobrevive principalmente com doações. Por mês, o asilo utiliza em média 120 litros de leite, um alimento importante para a dieta dos idosos. Com a pandemia, tudo ficou mais difícil. As doações diminuíram, as pessoas diminuíram o acesso ao asilo. Então, tudo é muito bem-vindo. Então, seja o leite, seja em outras fontes, todo recurso é muito bem-vindo e muito bem utilizado. Então, nos ajude a ajudar um número maior de pessoas. Então, vamos lá.